E estudantes e integrantes da comunidade vão ter a oportunidade de participar a partir deste mês de uma capacitação para aprender um pouco mais sobre enfeites e acessórios de moda. E a FEVALI realiza de 16 de agosto a 6 de dezembro o curso técnico para enfeites e acessórios de moda. Professora, como vai funcionar o curso? O curso tem principalmente o foco no desenho técnico, como o próprio nome já diz, e a gente divide a parte criativa e os estudos e esboços até chegar no nível realmente de detalhar o projeto. Então o objetivo do curso é o detalhamento e a representação gráfica adequada para o projeto de joias, bijuterias e enfeites para bolsas e calçados. E quais serão os módulos que vão ser abordados no curso? Nós temos principalmente as normas ABNT, que a gente tem que conhecer para conseguir organizar de modo adequado o projeto. E depois a representação gráfica propriamente dita, que envolve um conhecimento de produto. Então a gente precisa conhecer as particularidades de diversos produtos usados nesse setor para a gente conseguir fazer um projeto adequado. Então o curso, ele traz esse conhecimento para o aluno e serve como uma diretriz para ele depois se aprofundar e se especializar dentro da profissão. E qual vai ser o público-alvo desse curso? O público-alvo é principalmente os profissionais que já trabalham com design de produto para o setor de moda, pessoal que trabalha em indústrias joalheiras, indústrias de joias folheadas e no setor coureiro calçadista também. E também vão acontecer visitas técnicas, né? Sim, a visita técnica é justamente para o aluno ter a oportunidade de ver como funciona esse processo que começa numa criação e termina na fabricação. Então ele precisa visualizar todo esse processo de fabricação para conseguir também projetar adequadamente depois. E estudantes de outras instituições e a comunidade geral também podem visitar aqui as oficinas da FEVALE? Com certeza, quero aproveitar para convidar a quem quiser conhecer um pouco melhor o conteúdo do curso para vir até a FEVALE e conhecer projetos que a gente tem desenvolvido aqui, bem como conhecer as instalações que serão oferecidas para esse curso. Ok, então. O curso acontece, como eu falei, lembrando, de 16 de agosto a 6 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas nos campos 1 e 2 da FEVALE até o início do curso, dia 16 de agosto. E mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3586-8822. Para a TV FEVALE, Carlos Rissoto.